Fala pessoal, tudo bem? Gente, vamos lá! Sou o Augusto e a gente está continuando aqui com a nossa, eu ia falar gameplay, olha o hábito, com o nosso vídeo aqui de pintura do Eren, tá? Então para quem está acompanhando, está aqui a parte da pele dele, foi o efeito que eu achei que ficou muito legal, cara, na pele dele, então aqui tem vários tons aqui, para quem está acompanhando o ele desde o início está vendo, e a gente tem a parte da base dele aqui. O que eu vou fazer agora? Aqui na base, agora a gente vai fazer aquele dry brush para dar uma máscara de pedra, tá? E aí depois a gente vai entrar com o branco ali nos olhos, a língua e o dente dele que está faltando. E aí finalizou isso, esperou secar, já era, está pronto o nosso Eren do Team Jack Nocogen. E aí a gente vai ter o titã blindado que já está quase em reta final, mas umas horinhas aqui na, ali na impressora ali, ele já, ele já finaliza já, gente. Então vamos lá, aqui eu vou fazer aquele dry brush lá que eu falo, porque eu sempre falo para vocês, né? Para a gente fazer aqui. Então aqui o esquema é aquela velha paradinha, molha a tinta no pincel e passa o pincel aqui no branco aqui, tá? Então vamos lá. De leve, sem acalcar, tá galera? E aí o esquema do dry brush é, se você porventura errar, carregar demais a tinta, não tem, não tem, não tem galho não, tá? Você pode depois fazer um dry brush aqui, ó. Teve alguns pontos aqui que eu errei, aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar mais o pincel aqui para ele dar uma clareada, porque como ele está com bastante, está com pouca, pouca tinta no pincel, então ele acaba espalhando, tá? Ó. Colocar mais um pouquinho só. Para ele dar aquele efeito de pedra aqui na base, tá galera? Só tomar cuidado aqui, porque eu não quero que pegue no pé dele, galera. Isso. Cara, ele faz um diferencial na base muito louco, galera. Ó. E aí, boa. Sempre lembra de tirar bem a tinta, tá pessoal? Senão depois vocês vão acabar pintando a peça, é o que a gente não quer que aconteça, tá? Cara, e realmente, ele dá uma outra tonalidade na peça, fica muito legal, pessoal. Muito, muito, muito. O dry brush que você praticamente usa ele em quase todos os segmentos da pintura, né gente? Quase todos, cara. Tá ficando bem legalzão. O problema do dry brush é que você mói o pincel, né galera? Esse que é um, um sério problema nele. Olha isso. Mas ele dá um, ele dá uma característica muito legal na, na peça, gente. É, depois a gente vai partir pro, pro cabelo dele também. Toma cuidado aqui, que eu não quero que pegue no pé dele, tá galera? Tá, galera. Tá, galera. Galera, praticamente tá pronto aqui o dry brush na base, ó. Tá, então vamos lá limpar o pincel. Deixa eu virar ele aqui, que a gente vai fazer um dry brush bem de leve no cabelo dele também. No cabelo eu vou usar o cinza, cara. Tem cinza aqui? Não. Pera aí, gente. Tá, gente. Tá, gente. Ai, caraca, que susto, gente. Eu esqueço de desligar a notificação do Shopee. Pô, e ela chega no telefone, cara, e ela chega muito alta. E por falar nisso, eu comprei alguns pincéis no Shopee lá. Achei bem legal, viu galera? Vamos ver se vai, se vai dar jogo, né? Gente, aqui o único detalhe no cabelo dele é só o seguinte. Eu vou passar muito, muito, muito de leve mesmo, cara. Então eu vou pingar aqui o pincel. Vou limpar bem ele. Eu quero que ele fique quase sem nada, nada, nada de branco, tá? De cinza, galera. E aqui eu vou passar conforme tem os traços do cabelo dele, tá, gente? Assim, ó. Depois a gente vai fazer do lado contrário também, tá, galera? Ó. E aí, pessoal, como é que ficou o cabelo dele, ó? Nem que a gente fez umas luzes no cabelo dele, né? Agora a gente vai com a parte difícil, galera. Essa parte aqui vai ser meio punk, meu. Deixa eu colocar esse papel pra cá. Pra não correr o risco de encostar aqui e sujar. Essa parte aqui é a parte dos olhos dele. Cara, é... Cadê aquele pincel meu de uma cerda? Esse daqui? Esse daqui? Tá. Apesar que esse daqui ainda dá pra gente segurar um pouco. Vamos usar o pincel... Que eu comprei pra francesinha, que eu acho que ele não vai servir mais. Mas enfim, né? Agora aqui vai ter que ser concentração total, galera. Oi, meu amor. Ah, põe lá na pia. Relaxa. Eu tô gravando pintando aqui. Não tem problema. Uh, aí sim, hein? Matou a vontade? Agora vi vantagem, hein? Galera. Como é que ficou? Agora a gente vai tentar fazer os dentes dele. Também vai ser um pouquinho punk aqui, tá? Cara, tem um pedaço do dente dele que entra... Atrás do cabelo aqui, hein? Caramba, meu. Punk, hein? Tá aqui. Vamos lá. Isso. Beleza. Beleza. Um pouquinho, ó. Ó. Tem que tomar cuidado aqui, galera. Fica a língua dele aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem um pedaço aqui que ele tá com a língua ainda. Não dá pra ver ainda. Mas a gente vai fazer depois a língua dele aqui, ó. Aqui ele tá com a língua de fora aqui, galera. Ó. Ó. Deixa eu aumentar só um pouquinho esse lado aqui, ó. 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 Vou fazer aqui agora. Por dentro aqui. Porque a dente pega do lado de dentro da boca também, né? Não é só pro lado de fora não, né, galera? Aí. Agora eu vou fazer de ponta cabeça aqui também, pra ficar legalzinho também. Boa. Pessoal. Ó como é que tá ficando, ó. Ó. Sabe, então, realmente, cara, eu acho que o dente dele vem até aqui embaixo, viu, galera? Deixa eu abrir o arquivo aqui, gente. Pera aí. Só um minutinho. Eu tô com o arquivo de impressão aqui. Deixa eu dar uma olhada. Só pra ver se eu não tô falando bobeira pra vocês, cara. Download, Rockage, 3D, Team Jack, Eren e Agulha. Body, 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 head. Vamos lá. Deixa eu só ver se ele vai abrir aqui. Porque eu tô achando que o dente dele, a parte de baixo da arcada dentada dele, é maior. Aí eu vou abrir a cabeça aqui no computador. E aí eu já vou dar uma olhada, já. Eu já falo pra vocês, já. Enquanto isso, deixa eu dar mais um retoque aqui no olho aqui, pessoal. Só pra dar um... Vai lá. Ah, esse mesmo, gente. Ele tá com o dente de baixo da língua aqui, ó. Então tá aqui, ó. A língua dele termina. Então ele tá com o dente aqui, ó. Deixa eu fazer a marcação aqui, galera. Porque a língua que eu vou pintar não vai ter... Não vai ter problema. Isso aqui mesmo. Agora eu quero ver se a gente vai conseguir fazer o vermelho da língua aqui, né? Que vai ser meio punk aqui pra conseguir chegar, mas vamos tentar, né? Cadê? Vamos lá. 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 É um punk aqui, hein, galera? Agora vamos só tentar, galera, acertar lá dentro da... Aham... Aqui que eu falei pra vocês, ó, sujei o dente dele de branco, gente, de vermelho. Tudo bem que foi só um pingo, dá pra arrumar, mas eu queria não ter sujado, viu? Tá? 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 Só tentando acertar o contorno do olho dele aqui Cadê o Mew? Esse daqui? Pode ficar Um 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 A gente vai vir com o branco ainda Para deixar ele mais Mais Vivido né galera Um 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 Que é um fio de vermelho, bem na lateral do olho aqui ó, como se ele estivesse com raiva galera. Na verdade ele vive com raiva né, só pra quem acompanha o desenho, sabe que ele tem uma mágoa muito grande né, dos gigantes né. Galera, pensa num negócio ruim que você vai fazer cara, tá sofrendo aqui a galera pintando miniatura velho. Você pega lá o macaco em borda do Instagram cara, o cara manda bem nos miniatura hein, porra nível Atila cara, você tá maluco velho. O cara tem que ter muito dom mesmo cara. Aí fechou. Só secar um pouquinho só pessoal, e aí a gente já dá um pinguinho de branco, vou usar um palitinho tá. Dá um pinguinho de branco nele aí, só pra dar um, dar um up aqui cara. E aí claro, você ainda tem que fazer um dry brush nos dentes, pra deixar um negócio mais lívido tá. Ô carasso. Eu acho que do jeito que tá ali, se eu tentar fazer um dry brush ali agora eu vou danificar a peça. Só tem um detalhe né galera, os dentes desse lado aqui não ficou legal não. Pera aí. Qual pincel que eu vou pegar aqui pra usar. Pode ser esse daqui mesmo. Ó, desse lado aqui ó, ficou uma falha no pincel galera, nos dentes dele. Eu fiz do lado de fora e do lado de dentro não pegou. Galera, eu fiz do lado de dentro e do lado de fora não pegou. Deixa eu ver aqui, vou fazer igual aqui também. Tá, agora sim né. Acho que já dá pra dar um pinguinho de branco aqui gente. Pera aí, deixa eu só deitar a peça aqui. E aí galera, melhorou agora. Agora tá legal né. É só esperar secar o branco, vou fazer um dry brush nos dentes ali só pra dar uma desbaratinada. E praticamente tá pronta a peça cara. E claro, vai nizar depois né. É a parte da cabeça trabalhosa galera, bem trabalhosa. Mas enfim né, acabou dando certo aqui. Daqui a pouquinho a gente já volta já. Ainda vou falar pra vocês, se eu falar que eu tô satisfeito com esses olhos eu não tô não galera. Mas não tô mesmo. E ainda vou ter que caprichar um pouco mais na pintura. Deixa eu trazer aqui perto pra vocês verem como é que ficou. Ó. Opa, foca. Eu ainda prefiro um pouco mais, mais vívido o olho cara. Mas ainda que agora eu tô conseguindo fazer né. Antes nem isso eu tava fazendo. Pessoal, então daqui a pouquinho a gente já volta já. Vai lá Eren. Tá aqui ó. Daqui a pouquinho a gente já volta com ele. Eu só preciso escurecer os dentes agora porque senão a peça já tá uma peça escura e não vai ornar muito. Então tá, daqui a pouquinho a gente vê pessoal. Tchau. Tchau.